Bom, hoje é 19 de abril, data em que se comemora o Dia do Exército. E eu preparei uma reportagem especial sobre essa data comemorativa. Foi em 19 de abril de 1648, na União dos Povos para Defender o Território Brasileiro da Invasão Holandesa, que nascia o Exército Brasileiro. Neste ano de 2022, o Exército completa 374 anos. O comandante da Terceira Bateria de Artilharia Antiaérea, localizado em Três Lagoas, ressalta a importância desta data para nós brasileiros. O dia 19 de abril, a gente comemoramos o Dia do Exército, é uma data significativa para nós. Em 19 de abril de 1648, ocorreu a Batalha dos Guararapes, ocasião em que brancos, negros, índios, mestiços, nos unimos contra o invasor no território de Pernambuco. Então, dessa forma, torna-se uma data significativa em que comemoramos o Dia do Exército. E já que estamos revivendo a história, vamos relembrar a chegada dos militares em Três Lagoas. O ano era de 1924, quando as tropas que chegaram ao município de Três Lagoas tinham por missão garantir a passagem sobre o rio Paraná na região de Jupiá, permitindo o livre acesso entre os estados do então Mato Grosso e São Paulo, assegurando a movimentação de tropas militares. A terceira bateria de artilharia antiaérea localizada em Três Lagoas realiza no seu dia a dia instruções militares, mas também tem atuado em alguns combates. O último foi contra a Covid. É um serviço prestado aos militares para a população de Três Lagoas. A bateria continuamente se mantém adestrando o seu pessoal para a sua missão princípio de defesa antiaérea da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, mas também realizamos operações em ações subsidiárias. Por exemplo, cito a Operação Covid-19, em que a bateria pôde cooperar com a cidade de Três Lagoas nas atividades de vacinação, nas atividades de descontaminação de órgãos públicos e outras atividades. Também temos participado, por exemplo, nas ações de combate à dengue. Então, temos aí essa vertente operacional de apoio à sociedade Três Lagoas também. Como diz a letra do hino do Exército, Em outra estrofe do hino do Exército, nos lembra E é neste espírito que a terceira bateria de artilharia antiaérea está estrategicamente localizado em Três Lagoas, pronta para entrar em ação, seja qual for a missão. A missão da bateria se inicia pela defesa antiaérea do seu escalão superior, da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Então, essa é a nossa missão princípio. E também temos a missão de cooperar em ações subsidiárias ou ações de garantia da lei da ordem no âmbito do Comando Militar do Oeste.